Inferno de Balas Como que é esse jogo? Bom, ele é um jogo de tiro, um run and gun com vista de cima Onde a gente vai andando pelo cenário Pode usar ataque de corpos, bater nos inimigos Jogar ataques especiais, bombas e muito tiro em cima de todo mundo O game é muito rápido, é muito frenético Difícil pra caramba, pois só tem 3 continues Você tem que se virar nos 30 E é muita coisa na tela pra você administrar Cada personagem tem vantagens e desvantagens Então cabe a você escolher aquele que mais lhe agradar Pra mim, o mais ladrão de todos é o Arthur E vamos jogar com ele até o final Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Vamos lá dar uma olhadinha nesse game aqui Pouca gente conhece, na verdade eu vejo pouca gente comentando sobre esse jogo Aqui no Youtube Vocês vão ver aqui, tem várias dificuldades pra se jogar As mais frenéticas do meio pra cima Você sabe que vai tomar fundo bonito Até aqui a Baby, que é bem calma Dá pra virar tranquilo, sem problema nenhum A Shield, que já começa a complicar um pouquinho A criança ali A Very Easy, que também já dá uma aumentada Mas ainda dá pra levar na boa E aqui a parte do Easy, que é o meio Aqui na verdade o 4 Seria o normal na maioria dos jogos Mas tá aqui como Easy E é onde a gente vai jogar A partir daqui já fica quase impossível Vamos tentar virar esse game aqui No Easy mesmo Vamos ver se a gente consegue chegar No final desse game E aqui tem os personagens Voltando pro lado Vocês vão ver Tem o Mega Man também E a Baby Bone Hood Além de outros aqui Como a Kami O Nash Mas o mais ladrão O melhor de todos é esse aqui É o Arthur Do Ghost and Ghost Do Ghost and Goblin Só que aqui ele tá com o maior armadurão Ele tá frenético aqui no negócio Vamos ver se a gente consegue zerar Vamos lá Vamos torcer Vamos ver se eu consigo Aqui você tem um botão pra mirar em cima dos inimigos E tem um botão de ataque do corpo Esse ataque de corpo aqui do Arthur É o melhor do jogo Quando você toma um dano Você automaticamente deixa de mirar nos inimigos Isso eu achei meio ruim Porque quebra um pouco ali A coisa do negócio E esse personagem aí Fallen Balrog É uma versão maligna do Vega Do Vega, do Street Fighter Que é conhecido como Balrog no Japão Aqui ó Você tem que usar Poder Foi Os chefes são bem rapidinhas Quase também São todas bem rapidinhas E os chefes também Morrem rápido Claro Usando esse personagem aqui Que é bem forte Todos eles Tem ataques fortes também Todos os personagens Mas esse do Arthur Realmente É o mais forte de todos Caraco Já começou a roubalheira Já cedo Consegui zerar E deixei um crédito ainda Sem estar gravando Sem estar gravando Eu virei esse jogo Ainda sobrou um crédito Ó Ó Ó Ó O que é um ataque especial Cara Ó Ó Tem que ver que os inimigos Não são fáceis A gente fica atirando direto Também mano E fazendo ataque de corpo Em cima da gente A gente tem que ficar atento A gente tem que ficar atento Isso aí Ó Ó Ó Ó Me concentrei ali tudo No chef E deixou Deixei ele ó Deixei os outros Que estavam atacando Se bem que eu perdi a oportunidade De ganhar umas energiasinhas Ali né Também né Quase Só pegou de raspão Apesar de ser um jogo Assim de Personagem Um running gun Ele também Eu achei Certo Considerar ele aqui Nessa série Inferno de bala Porque ele realmente Tio coloca num verdadeiro Inferno de bala Esse game aqui É bem interessante E vê que a gente Tá passando por várias Fases né Algumas pelo menos né Que lembram alguns Dos jogos da Capcom Alguns dos jogos Esse aqui Faz referência Ao Resident Evil Olha só Cheio de zumbi né Ah 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 Sempre importante mirar Dizendo Caramba Bicho tão Miseráveis hoje Mano Ah Pô zumbizinho Do inferno Tem que ser sempre Os humildes né Os mais abusados Ah tá Agora eu vi os cachorros Cerberos aí Ahahah E quem anja deles aí Dos Resident Evil Mais antigos né Ah Aí você Marcando o inimigo É mais fácil Porque aí a mira Vai direto nele né Sem parar Você pode ficar Atirando à vontade Agora O outro tá Largando várias baratas Consegui um matar O negócio aqui É usar o ataque De corpo Do Arthur Que é muito forte Arranca muito sangue Aí ó Agora com o inimigo Biológico Ai Bio Monster Ah Diferença nenhuma Resident Evil né Foi Dei logo dois Especados Que ele é meio chatinho Cara Se deixar O jogo só tem Dez fases mesmo Como vocês veem ali né Já estamos na quatro O jogo é bem rapidinho É um jogo de arcade Um jogo que foi lançado Para arcade Da placa Naomi E foi lançado Para o Dreamcast Não me engano Ele foi um dos últimos Jogos lançados Para o Dreamcast Na Europa Mas tem geral Agora ali Bonito Miserável Ah maldito Caraco Toma É isso que vocês queriam Então toma Agora você tentar Evitar de perder crédito Porque em qualquer Dificuldade Você só vai ter Três créditos Para virar esse jogo E é bem difícil Agora esses três Aí Esse é o chefe Mais difícil Que eu achei Já gastou Todos os meus Ataques Oh Eu já matei Foi Vamos conseguir vencer ele É Não é mole não É interessante Que esse jogo Apesar de ser bem divertido De jogar Ainda mais jogando De duas pessoas Ele diverte Para caramba Vale bastante a pena Dar uma experimentada Se você tiver um Dreamcast Eu recomendo demais Para você experimente Esse game Desgraçado Um especialzinho Pelo menos Travando a mira do inimigo É o jeito mais fácil De matar Nele Aqui tem um ataque Tem Ai A gente tem Tiro normal Tiro forte E o ataque De corpo Rápido E o ataque De corpo forte A gente tem que Dosar isso aí Usando Variando Conforme os inimigos Basicamente Usando o tiro fraco Assim E marcando o inimigo Morra Morre Ai Sem vida Nenhuma mais Ah Vou morrer Certamente Ah Sabia Que ia morrer Foi E é chatinho Nossa Uma chuva De bala Na cabeça Da gente Agora estágio 6 Vamos lá Agora é descida Na neve Na fase da neve Essa fase é chata Cara O chefe Vai se descer Na montanha Lembrando até Um pouco O Strider Não sei se De repente Essa é A referência São referências De vários jogos Da capa Provavelmente Talvez seja Essa mesmo Desgraçado Dito seja Ah O sanguinho Muito bom Esse do lança-chama Ele é muito chato Maldito Ataque forte Esse é o tiro forte Bom pra usar De longe O ataque de perto Dando de perto Tem que usar o ataque De perto forte Tem o ataque fraco Também Que ele vai dando Tipo uma sequenciazinha Também De menos alguns Dos personagens O Arthur é muito forte Os ataques dele É tudo roubado Mais um Vou morrer Agora a segunda forma Eu gosto muito De jogar com a Kami Mas Na dificuldade mais alta Essa daí Fica muito difícil Ela e Charlie Realmente eles não tem A menor chance Contra esses inimigos Nas dificuldades mais altas Só o Arthur mesmo Consegue A gente só consegue Progredir mesmo Com o Arthur Esse cara aí Que ele é muito forte Esse ataque Que ele dá com A espadada É o melhor ataque Do jogo Vamos lá E tu vê que A gente passa de fase Não recebe nada De sangue Não recebe absolutamente Nada O que é muito ruim Eu deveria encher Pelo menos parte Da energia ali Ao completar uma fase Caraca Deu Eu pensei que eu fosse morrer Maldito Vamos matar A gente desviou Tá logo Quase perderam uma vida Desgraçado Provavelmente eu vou perder Agora nesse chefe Já nem esperou Segunda forma Ainda bem que não Ainda bem que não A minha outra partida Que eu fiz Sobrou um crédito Agora eu estou com Com certeza Não vai sobrar um crédito Caraca Que bicho desgraçado Cara Toda hora tentando Pegar o sangue Ele me tirando Mais sangue Agora é hora de enfrentar O Balrog A versão maligna Do Balrog Ah não Pegou ninguém Caraca Caraca Me fez gastar um especial Não morreu E agora Caraca Caraca Como é que ele desviou Para a parede Morra Miserável Só na apelação mesmo Cara Penúltima missão Já Faz o mal Mas tem que recuperar O sangue Pelo menos Um pouquinho Caraca Só Só desvia E ataca Miserável Cara Morre Morre Uou Quase que eu morro Nela Cara Ha Ah Calou Que isso Cara Vira 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 Nele Cara Brincadeira Cara A gente tem Todos os especiais E agora Última missão Sem especial Nenhum Vou ter que torcer Para dar tudo certo Não é agora Vai Vai Ah Espero levantar Caraca O bicho ficou com um pouquinho Desse vida ali A toa Dito Ah Agora 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 Última forma Sem especial Tinha que ter um especialzinho Aqui Faltou um pouco Para ele morrer Ele me matou Faltou um pouquinho Para ele morrer Desgraçado Cara Maldito Mas é isso aí Foi onde deu para chegar É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se você não está inscrito no canal E gostou do conteúdo Se inscreva também Tá ok Agradeço a todos que assistiram até aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau